A CPI da Covid-19, ela tem constatado aquilo que já estava, de certa forma, bastante claro para o país, que houve uma política deliberada de provocar as mortes no Brasil. Ao estar estabelecendo a estratégia de imunidade de rebanho, a Presidência da República tentou estimular que o máximo de pessoas pudessem se infectar. E se infectando, se adquiriria a tal imunidade. Ora, nós temos uma taxa de mortes de por volta de 2,5%, um pouco mais que isso. Se todas as pessoas se infectassem, 70% do povo brasileiro, ao se infectarem, nós teríamos o correspondente a 2,5% por volta disso, dessas pessoas infectadas. É um crime. O que aconteceu, o que está acontecendo no Brasil, é um verdadeiro crime. E o governo retira por três meses o auxílio emergencial, reintroduz o auxílio emergencial em valores pífios de 150, 250, 375 reais. O que é impossível de romper com a fome, com este auxílio emergencial, para forçar as pessoas a saírem, para forçar as pessoas a se infectarem. E o que nós escutamos no dia de ontem, pelo ex-ministro, de que houve a tentativa de adulterar, de fraudar a bula da cloroquina, para que ela pudesse, nesta bula fraudada, assegurar que ela era eficiente para o combate da Covid-19. São muitos crimes que estão se cometendo nesse país. Muitos crimes. Mais de 411 mil pessoas que já foram embora. E todo mundo que parte é amor de alguém. Todo mundo que parte. E o Brasil chora. Chora por uma política genocida. Chora por uma necropolítica. Enquanto isso, há parlamentares que fazem dancinhas no Salão Verde. E outros que batem palmas. E outros que sorriem. E eu me pergunto que falta de sensibilidade com a dor do povo brasileiro. O povo brasileiro que voltou a conviver com a fome. Há de saudades do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O povo brasileiro que vira a morte lhe espreitando. As vacinas que não chegam em quantidade suficiente. Porque o presidente da República negou a contratá-las quando era possível fazê-lo. Nós estamos vivenciando, portanto, as expressões genocidas. A necropolítica que sempre vai atingir os corpos mais frágeis. Ou mais frágeis os corpos, eu diria, mais vítimas das violações de direitos. Por isso nós estamos vivenciando uma era bolsonara. É preciso que a sociedade e este parlamento possa retirar a faixa presidencial da necropolítica. Do peito da misoginia. Do peito do sexismo. Do peito da discriminação. Do peito da indiferença. Do fascismo. Daquele que todos os dias ameaça as instituições. Porque quer o pleno poder. Obrigado, deputado. Convido para fazer uso da palavra aqui da tribuna o deputado Helder Salomão. Momento, deputado. Desculpe, peço que recomponha o tempo. Pode falar. Senhor presidente, senhores parlamentares. Povo brasileiro que nos acompanha. Hoje eu quero falar sobre a CPI da pandemia, da Covid. Hoje eu quero falar sobre a CPI da pandemia, da Covid.